Um acidente ontem entre dois casos resultou em um capotamento na avenida Morangueira. Nossa equipe acompanhou. Dois veículos se chocaram fortemente ontem em um cruzamento na Vila Morangueira. Um dos carros vinha pela rua Mendoza, sentido centro-bairro, quando um utilitário cruzou a preferencial na rua Trindade. O choque foi tão violento que um dos veículos capotou e ficou sobre a calçada. Por pouco, uma residência não foi atingida. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana estiveram no local. Os motoristas dos dois veículos foram encaminhados a hospitais da cidade com ferimentos leves.